DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Só na hora da gente recordar um pouquinho, falar de saudade, o Tom Máximo começa assim. Não é Mélia Gacês? Parabéns pra você, ouviu Mélia? Você de uns dias pra cá, vem mudando demais, o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas devido a me olhar, para eu não perceber. Se você vê ele com o outro, o que é que você diz? Se você já não me ama, me diz logo agora. Hum, isso vai dar problema. Eu não quero surpresas na última hora. Fala, Pabllo! Fala agora. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz eu não que me quero. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Meu amigo Everton Reis, o Fabuloso! Não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não me dei o bastante, meu bem me perdoa, me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz eu sou teu que me quer. Carabau. Você de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, vai ter vida. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu. Pegue em minha mão e me diz enfim eu sou teu. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu. Bora que clareou. Me machuquei, te feri, não entendi. Como dói a solidão. Vé Vé Produções. Ai o que a mãe doa o Vé Vé. Precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Eu devia te arrancar. Olha o Igor Renato Júlio. De uma vez do coração. Carabau. Devia achar alguém. Devia te esquecer. Mas não dá. Por que? Eu morro de saudade de você. Ou do pixi dele filha. Eu devia te... Suela e Zília tá na área meu irmão. Que já não te quero mais. O chileno e a Paula, o Armido e o DJ Alex aqui no Carabau. Eu morro de saudade de você. E o que passou? O que passou, passou. Eu me rendo, eu me entrego. E fazer seu amor é cego. E eu não vivo sem te ver. O que passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Faz teu jogo que eu aceito. Porque eu morro de saudade de você. E a galera do Ponte da Água tá aqui no Carabau. Quando alguém lhe perguntar por que voltei. Não precisa a verdade responder. Diga que voltei porque te amo. Que voltei porque te quero. Estou louco por você. E o amigo passarinho. E o Guela dos estivadores. Porque foi que você me aceitou. Diga que sem mim você não vive. Eu sei de minha falta. E depende dele. E aí, perto do pescado. E se de dia a gente briga. Abraça a Pamela do Bruce. A noite a gente se ama. As musas e o filé. Alessandra Souza. Taí Souza. E o Miau. Em cima da cama. E se de dia a gente briga. A noite a gente se ama. É que nossas diferenças se acabam no quarto. Em cima da cama. Eita Carabau! Essa noite eu não dormi. Se você achou a chave de uma moto. Tem recompensa. Quando em você vem. Descobri no teu abraço. Um pedaço do infinito. Entre beijos, abraços e gritos. Ponho estrelas no teu corpo. E o baile. Põe o sol na minha vida. Kennedy. E o Júlio. Kevin. A equipe Mauser. É tão bonito. É. É gostoso demais. Soraya. É gostoso demais. E aí, Soraya. Tanto bem. Pelo bem que nos faz. É gostoso demais. Fazer amor com você. É gostoso demais. Amar. Só pega iPhone aqui em cima. É gostoso demais. Tanto prazer. Pelo bem. E o HD da GDP. É gostoso demais. Fazer amor com você. Você já vivia um relacionamento sem amor. Mas você ainda continua com a pessoa. Mesmo sabendo que ela não te ama. É. Você não sabe que eu sei. É. Que você sente amor por outra pessoa. Hum. Só vai dar problema. E não notei. Que o seu pensamento. E o amigo Mateus. Gerrinho de gerações. E a Diga Mael. A Lossombra. Que ao meu lado sempre está feliz. Mas seu coração. Está em outra direção. Na hora de amar. E o amigo Rodolfo do Jubalus. Junto com a primeira dama. Manu. E o seu primo Paulo Viago. A pressa de ver tudo acabar. Olha. Eu já fiz tudo o que podia ser feito. Mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha. Mesmo te amando não te quero sofrendo. Entrega os pontos mas não saio. E a mulher mais pôlvora. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou passou não voltará. E o que tiver que vir virá virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai brindar seu coração. E se você assim fizer. Eu faço o que você quiser. Máximo. Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco. Com esse tormento. Se você diz que nada existe. Se você diz que nada existe. Que você continua a existir. DJ Alex. O que agir assim. O que é o Pablo mesmo. Se sabe que não é mais. É ele ou é ela. Que alguma coisa está errada. e que a sua estrada da vida leva a mim pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza pare logo enquanto é tempo quando ele falar é minha vez venha reviver que tem tanta beleza e se você assim fizer faz o que você quiser não vou mais ficar tão louco morrer pouco a pouco com esse tormento e se você assim fizer eu faço o que você quiser não vou mais ficar tão louco não vou mais ficar tão louco com esse tormento vai ser tão bom te encontrar outra vez meu coração já sorriu meu amigo dodô do tacacá do dodô tá aqui com a gente um novo sol DJ Kebbson, Rafaela da oficina RK Alô Denise da loja Rambo do ITC e se eu não vou mais ficar tão louco e se eu no ar depois abraça-me amor abraça-me e aí, Birubiru! não sei mais viver sem você e deixe a louco e deixe a louco e deixe a louco e aí, Gê Marquinha! pra nós dois abraça-me amor abraça-me amor abraça-me amor aqui, Gê Marquinha aqui, você está sempre em primeiro lugar não sei mais viver sem você e deixe a louco e o tempo não passe pra nós dois abraça-me amor Alô! Canal no Youtube DJ Tom Máximo Carapau o som mecânico que atrai multidões o infinito está em teus olhos teus cabelos e tua boca que me deixam sempre louco e vontade de tocar Carapau a eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram nossos sexos se enfrentam numa luta de amor tu gosta? eu sou teu, você é minha pode abraçar o mundo já, já o papai vai esquentar de novo queria estar a todo instante contemplando minha amiga Neide Descartes um abraço pra você eternamente dentro do teu coração partilhar partilhar das alegrias dia e noite noite e dia comer nos campos a poesia e entregar em tuas mãos meu amor meu amor vem se mantendo apesar das estações máximo tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões foram folhas foram folhas como outono mas ficou no meu amor que me faz perder o sono que me faz deitar com a dor que me faz perder o sono que me faz deitar com a dor que me faz deitar com a dor E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho É o Carabal Bombalho pra você recordar Todos me condenam Por onde eu passo Que são de saudades As canções que eu faço Pode? Podem até dizer Que sem você não sei viver Mas vou brigar se alguém falar mal de você Se de madrugada eu passo correndo Logo comentam que eu estou sofrendo Podem até dizer Que sem você não sei viver Mas vou brigar se alguém falar mal de você Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu Ninguém tem nada E aí Banda C10 e o Red do Bombom Vou me embora daqui Mas aonde eu chego E o curtido da GDK Quem souber minha história Para os outros vão voltar É o palio meu irmão Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu viver Mas vou brigar se alguém falar mal de você Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu O Frigini até deixou eu fazer esse vídeo aí Nada com isso A vida é minha Quem sofre sou eu E aí Raul Um abraço aqui do Tom Máximo do Carabau Você já ficou com uma cigana? Hein? Uma cigana leu A minha mão lhe disse Que viu no meu futuro E amigo boneco da Marizinha Professora Agda E o João dos Muitos momentos Recebimentos Do Parque Asilo Isa E as ilusões terei Até um dia Encontrar a mulher que eu sonhei Mas ela ainda disse Que havia uma pessoa Que mudaria a minha vida Hoje eu senti cigana E a Mabel dos Fantasvilhas Alô Renato do TACACA do Renato E aí Lobão Olha o garoto passeando Meu irmão Vem Vem ser a minha cigana Shark temperado Vem Lê essa mão que te ama Que ama Vem Vem ser a minha cigana Vem Lê essa mão que te ama Aquela canção me lembrou você Eu te convidava pra ver matinê Isso vai dar problema Eu acho que eu vou encerrar minha carreira Eu venho Ficava esperando a hora chegar E a máquina Ela vai pra Barca Arena Aquela canção É na boca Aquela farofa E amigo Rodrigo Patrocínio Faz parte da censoria E da matrícula Eduardo Bonanza Aquela canção Me fez recordar Eu te convidava Pra gente dançar Você outra vez Me dizia que sim Jurava que ia sorrindo pra mim Fazia mil planos Na minha ilusão Querendo você Para sempre Você deixou marcas No meu coração Preciso te ver Novamente No baile Você nunca apareceu E tudo pra nós Não deu certo Aquela canção Me fez perceber Preciso ter você Por perto É o baile, né? Baile Perguntei A brisa errante Se meu amor Não vai mais Voltar aos braços meus E amigo Magno Da MS Story No murmúrio Solo sante A brisa E o casal Tá socado A nossa família Carabal Lotando o casal Tá mais uma vez E aí Que não caia sangue no do Carabal O amor Que me deixou E nunca mais voltou E eu quero Para desde das carteirinhas Um abraço pra você Ela tá aqui no Carabal Meu irmão O amor Que um dia Disse adeus Me deixou Como eu quero Que volte o amor Que um dia Me deixou Que um dia Me deixou Carabal Olha que amor Eu estou voltando É tão bom chegar É tão bom chegar E eu estou chegando Quero te dizer Que me arrependi Quero te contar O quanto sofri Mas valeu a pena Esse meu desterro Longe eu descobri Descobri meu erro O que foi que tu descobriu? Fala pra mim Descobri que a vida Começa aqui Dentro do meu lar E eu quase perdi Eu descobri que Cara liso Não faz frete Encontrei mulheres Que me amavam Mas depois que acaba O dinheiro Ela rasga Mas que de manhã Logo me deixavam E eu confesso o amor Que jamais senti Em meu amor E amigo Leão do Calçados O rei do verbo Dos teus abraços Meu amor As músicas que no passado Foram sucesso Você recorda agora DJ Tom Máximo Saudade Já já o papai vai tocar A sequência dos fã clubes Carabal O som mecânico Que atrai multidões Nosso canal no YouTube DJ Tom Máximo Carabal Tem sido sempre assim Aí o Camandu Você longe de mim As enfermeiras Tem sido tão ruim Você tão longe assim E eu? Tão triste sem você Sexta-feira o Carabal Na sede do Bajara Lá em Barca Arena Alô Robson Prepara tudo Espoquinha Meu bem Sábado o Carabal Tá em Abaita e Tuba No Luar Pente É você Domingo o Carabal Também Porém No Palácio dos Bares Só quer fazer sofrer Segunda-feira Meu coração Baixo período do que? Todo seu Tá bom, né? Mas um dia Voltará A mim Meu pop Nesse dia Cantarei Assim Voltou Meu Meu amor Voltou Meu bem Agora O teu garoto, meu irmão Sei Sou bem Feliz Tá vendo como eu te pego? Meu amigo Fagner do Croco Show E eu Tão triste Sem você Por quê? Por quê? Você Não Quero Para o Dissu O seu grande amor O meu mundo É você Meu bem Minha vida É você Também Também Porém você Só quer Fazer Sofrer Meu Meu coração Que é todo Todo seu Mas um dia Voltará A mim A mim Nesse dia Cantarei Assim Voltou Meu Meu amor Voltou Meu bem Agora Eu sei Sou bem Feliz Cadê meus Fã Clube Prepara que o tom vai começar DJ Tomásimo Já vai tocar O carabal Chegou pra detonar Vem Avançar Vem sentir Essa emoção Se prepara que ele Chegou Vai Vai pra cima Homem do alô DJ Tomásimo Sacode Essa multidão Vai DJ Tomásimo Solta o som Aê Toque esse bregão Pra essa galera Enlouquecer Agora é com você Homem do alô Então prepara Tudo Que o carabal Chegou Vai DJ Tomásimo Solta o som Aê Toque esse bregão Pra essa galera Enlouquecer Agora é com você Homem do alô Então prepara Tudo Que o carabal Chegou Chegou a hora Dos fã clubes Canta pro tom Sol e sim Porque a nossa vida Em rotina Se transformou Tudo 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 que eu quero É reacender a chama Uma paixão Que com o fogo A cheira Sei que a gente Pode Ser feliz Nosso amor Não morre Volta mais forte Que salvando Corações Que sofrem Vem logo Pro colo Que do amor Deixe-me ser E aí Carabal A minha alegria É saber se vai Sair comigo para dançar Tua companhia Tua companhia Me satisfaz Sem pedido Best production Número 1 In the city Tua companhia Tua companhia Paraenses Escutem DJ Tom Agora de frente Com você Quando eu te conheci Minha vida Transformou Mudou Mudou Eu era infeliz E agora sei O que é É O amor É o Carabal Carabal Não aceito Que tudo acabe assim Grita filha Vou gritar Pro mundo inteiro Ouvir Vem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos Eu sofro demais Meu amigo Raul Liberaram, foi Como você Tá brigado É por esse meu amor Que eu luto Por Os dois Da época É sim Da época Da época Vai Carabal O furioso Tomara Jó De seu olhar Fiquei louca Por você E amigo Raicosta Tá na área Do vice da Raicosta Mas eu não vou deixar Ninguém Sim Vou levar um presente Pra ele lá Sabe que uma vez Eu já deixei Todo mundo Eu ia se envolver Não deu em nada Em nada Não deu em nada Curioso Carabal É o caixão Tá dançando Tom Esplash Bamba E vai do caquiado 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 Toca DJ Eu falei pra ele Do caquiado Eu falei pra ele Do caquiado Eu falei pra ele Eu falei pra ele E de Elson Som da galera Que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um jeito Príncipe Nilo No seu bairro Vai tocar DJ E de Elson E de Elson Som da galera Um abraço aí A dona Lenda Fazendo aniversário Hoje Lá do taquiado Renata Alô Lenda Vou dar um giro Primeiro no jurunas Pra ver se tá Tocando no seu setor Vai De lá em meio Para a terra firme Porque eu sou Príncipe Nego Esse senhor Tô escutando Um barulho No Guamá Som da galera Com certeza Tá pulado Dou um pulo No bairro Da queimação Ver o edice E de Aço Meu irmão Ele anda Ele cai de lá Ela quer Já tem Já tem Som do caquiado Vai Vai do caquiado Vai girando a gatilha Vai do caquiado Vai girando a gatilha Vai girando Vai girando Gira 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 Vai girando a gatilha Guarda o caqueado, guarda o caqueado, guarda o caqueado, guarda o caqueado Eita caramba! I, what, you I, what I, what I, what, you I, what I, what I, what I, what I, what I 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 Onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha amor Caraval! Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um grinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Olha pro teu amor e diz assim Agora pra ela ou pra ele Vai! Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Treze mil Com mais quatro Aqui o computador deve valer uns Três mil Já foi vinte aqui mortadão Olha onde que a gente Preço do carro No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um grinde ao nosso amor Felicidade é tudo Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você Eu e você já tá Se cavou aqui, rapaz, não quer pegar E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga E o que que ela é? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei E aí Falcão Quero ser E tá brabo né rapaz Quero ser Ah ele voltou Amigo É por isso Tu tens tudo Que eu procurei Agora sim Mas olha Olha o Toninho Chapadíssimo Quase caímos Ele bom não é assim? Para o nariz Olha o beijo boy Nós dois somos humanos Sorrindo Traz um da matar o Toninho Nós também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A lua Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Para desconfiar de mim Carabao Eu fiz tanta coisa No passado Mas minha filha Se tu procurar Tu vai achar Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Quem procura Acha Escuta Vai Se eu tivesse que ter Duas Uma prima sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Vamos, Rosilho! Nunca Nunca Tem marido Tem marido É casada Tem namorado E ela fala Que ela é solteira Oh Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra Com a dente Pelo amor de Deus Meu irmão E te deixar na mão Por isso que o Namorado dela Deixou ela Queria ser o Segurança da Bolate pra Falar Ingressos Resultados Se eu não me não Pra Ele está Queria ser o Cara que vai chegar em você Suas amigas vão Você A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Se querer Pergunta pra ela agora A bandida Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar quando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em busca E aí, Alexi? Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Vim Já decidi, eu não vou mais sofrer Máximo E aí? Enquanto cê vira página Eu leio outro livro Gostar de você Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se foi amor Se foi amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver do lado? Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver grudado? Fecho os olhos Tiro a roupa Só a sua boca Tenho medo É o carabal! Carabal! Amigo Muralha Os fantasminhas O papai do ano E me leva Váculo Vito Duducha E o Tébio Padre Surreal E bom demais Tena que toda vez E a gente? A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Para onde sou? E eu me sinto mal Mas eu quero É o boneco da varizinha O meu desejo é imortal Fecho os olhos Me pedir o arroz A ex E faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Camila Baia Com a mão O aniversário aí do Ailton É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto E a galera do Cantinho da Rose Só vendo Vai! Não vou arriscar Alô Rodolfo dos Balões! Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Todo mundo tem uma ex e um ex Todo mundo um dia já passou Pelo relacionamento Que não teve amor De jeito nenhum! Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Eu quero ouvir vocês! Queria atender Eu tô bebendo é porque eu tô feliz! Perguntar Carabao é assim ó Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás Mas quem não gosta mais de mim Carabao! Carabao! Você venceu Vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Pra ser melhor assim Na vida passa! Mas isso vai passar Te controla porque passa filha! Na vida tudo passa Se o seu amor não vou mais implorar Só espero que... O cara sofre sem tá sofrendo no Carabao! Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém esse universo dia bate Por abajur! Melhor que eu Duvido que ele fale Falou uma pilha! Que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz Que o meu amor não pede Mulher baixo pauvra! Mandou ele embora! Pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vem me deixe em paz Não me procure mais Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Chegou a hora Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Foi porque Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma Pra ser Guardeiro Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio Seu coração estava Por um assessor chapado Dividimos confidências E até alguns segredos Agora acessou! Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu fiz Mas todos os abraços Que eu ganhei Um abraço aí Enfermeira Beatriz Rodrigues Está aqui com a gente Um abraço aqui do Tom Amém Espera Não é o que você tá Fora passarinho Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Carabal Há tempo Já ia te contar agora Roberto Batista Cadê ele? Eu só te peço muita calma Nessa hora Clarion Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela Com você Sou namorado Um abraço e me tecer O porco está na área Vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada Carval É Chega de namoro escondido Eu também quero Eu quero ficar Já tem drink no Amaral Chegou uma tonelada de gelo Meu café Amaral Deixo ela pra viver Junto contigo Moleque bom E a primeira dama Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora Me mostre agora Quem você está decidida E a primeira dama Tá com a minha vida Da oficina Rai Costa Aqui no Carval Comigo E a melhor é a dele Ai gosta, Marcelo Henrique Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado está me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada E o Joelson paga na hora Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Marque esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo Parabéns, seu laurel Carlinha da Zé Baiane O rato da pedreira do máximo Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por mim deixa pra trás Alô garoto Está na hora meu filho Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração E aí Cíntia Vem ser limite Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus Essa paixão Por que você não veste sua roupa e sai Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme Progestionou Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueci Não te mete na barca, amor Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meus Não te mete na barca Você foi insensível no amor A minha paciência Minha amiga aí, o Tudobroz Você me percebeu, mas já faz tempo Não vai embora Você não sabe Não sabe Não sabe Estúdio Tayhane Cruz Belença estética do Muriri Pegue sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda crê Que eu te amo Canal no Youtube DJ Tom Massimo